Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão Trabalha, faz o teu serviço Faz daí carreirinha Vai ali na terra Trancou, na capeta, já cavalo Subiu, desceu Desesperado, mais um pouquinho Criança Pedrinho, larga o piloto de lá Aqui no palento, na branca Desesperado, não sai de cima Pedrinho, mais um pouquinho Espera que eu venho Fingiu a tortura, cavalo maluquinho Fica negrinho, não franja menino Criança, pedrinho, não franja menino Criança, pedrinho, largou pra lá Fica louco, trabalha, faz um pouquinho Libera o rei, chateu, vai de novo Nossa Bahia, brigador Fica negrinho, fica negrinho Na pronta, na subida Pra uma pecada, na valenda Pega pra ele, agor pulando de lá Na boca Enquente o papagaio, sem estatura Sem jeito de negrar Trigésima, cesta no piante Mais uma enxada, mais uma Ali, pediu Largou pulando de lá Fica no lobo Vai trabalhando Mais um pouquinho Ouveu Ouveu Música Nova Era TV Com você na Festa Nacional do Pinhão Música 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 Música